Bom, falando de toda essa parte dos meios de envio, eu vou seguir aqui para vocês com as dimensões, já que a gente está falando das dimensões, então vamos começar ali pelo tradicional que são os correios. Os correios, como todo mundo sabe, produzem até 30 quilos, 200 centímetros no total, somando altura, largura e comprimento, e o maior lado não pode exceder 70 centímetros. Coleta, o coleta já é um pouquinho diferenciado, porque ele já pode ir até 50 quilos, são 300 centímetros na somatória total, altura, largura e comprimento na somatória, e o maior lado não deve exceder 200 centímetros, então pode trabalhar com um produto bem maior que ali nos correios. E nós temos aqui, por último, o Fulfillment. O Fulfillment tem uma coisa bem peculiar, que é a questão, que lá no Mercado Livre eles diferenciam o CAD de Floripa e o DCC de Cajamar, e com o Galpão Logístico de Lauro de Freitas, o GLP de Cajamar e o GLP de Louveira, tem uma regra diferenciada. Então vamos lá começar pelo CAD de Floripa e o DCC de Cajamar. Então vamos lá. Para esses dois, o produto tem que ter uma embalagem primária, que não pode pesar menos de... Deve pesar menos de 20 quilos, nenhum dos lados deve exceder 58 centímetros, e a soma de todos os lados não deve exceder 120 centímetros. Ou seja, são para produtos pequenos. É mais focado para produtos pequenos. Já no Galpão de Logístico de Lauro de Freitas, Cajamar e GLP e GLP Louveira, o produto na sua embalagem primária deve pesar menos de 20 quilos, nenhum dos lados deve exceder 85 centímetros, e a soma de todos os lados não deve exceder 160 centímetros. Certo? Essas são as dimensões que a gente utiliza aí. Então se o seu produto está dentro dessas opções, essas são as modalidades de envio que vocês vão utilizar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma